Pessoal, notícia muito urgente, é bomba. Os Estados Unidos anuncia que está fechando o cerco contra o partido de esquerda, PDD, que integra o governo Lula, que foi a partir de uma ação deles no TSE e culminou na inelegibilidade de Bolsonaro. O Departamento de Estado americano é um dos órgãos mais importantes da burocracia estatal do país. O atual titular, o diplomata Antony Blinkley, é o quarto na linha de sucessão presidencial e é encarregado de missões espinhosas, como as negociações na guerra entre Israel e Hamas. No mês passado, a atenção do Departamento, surpreendentemente, voltou-se para o Brasil. Um dos seus braços, o Centro de Engajamento Global, divulgou um extenso relatório sobre a nova resistência. Um grupo extremista, pouco conhecido por aqui, que é acusado de integrar uma rede de desinformação e propaganda pró-Rússia e atentar contra a ordem democrática na América. A preocupação é inédita. Foi a primeira vez que o Centro publicou algo sobre o Brasil. O documento de 28 páginas classifica o Nova Resistência como organização neofascista. quase paramilitar e antissemita. Segundo os Estados Unidos, o grupo tem conexões profundas com entidades no ecossistema de desinformação e propaganda russa e tentou recrutar brasileiros para lutar contra a Ucrânia. O relatório cita ainda a proximidade com o controverso filósofo Alexander Dugin, um dos gurus do presidente russo Vladimir Punti e o pai da chamada Quarta Teoria Política, uma corrente doutrinária que tem como objetivo superar o liberalismo, o comunismo e o fascismo. O Nova Resistência foi fundado em 2015 no Rio de Janeiro, tem ideais antiliberais, ultranacionalistas e antissemitas, além de repulsar pautas LGBTQIA+, e feministas. Os militantes costumam manifestar simpatia a ditadores como Nicolás Maduro da Venezuela e Victor Urbano da Hungria. Então pessoal, o partido de esquerda PDT entra na mira do governo americano. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.